E voltamos com mais gameplay de Anavald. Perdemos o nosso nobre Jin, o Kalash, né? Nosso líder. Bom, vamos continuar então. Vamos pra próxima missão, galera. Quem estiver chegando no vídeo, like, comentário. Tudo daquele jeito, né? Bom, eu levei... Ela tá falando, a mulher. Eu levei a Mandana ou Eli no vídeo passado. Vamos levar o Eli dessa vez? E vamos levar a Vicky. Vamos pro... Ah, não, mano. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Vamos levar a Vicky mais o... Quer dizer, vamos levar o Logan. E vamos levar... O Eli dessa vez. A gente vai pro bar do Sammy, né? Que era o bar que a gente visitou... Que tava no começo do jogo, então... Vamos precisar do Logan pra falar com algum espírito que esteja lá. Ok, então esse... Ok, então o personagem já esteve aqui... Pra ver se o irmão dele ou a Sammy tavam... Atacando o local, assombrando, mas não tinha ninguém. O que que é isso no chão aqui, mano? Portal? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Portais como esses requerem muita energia, ele tá selado. Vamos ver aqui os papéis aqui no chão. O que você tem lá? Parece que tem algumas notas de handwritten. Eu acho que é a sua handwritten. Caramba, é a letra do meu personagem. Sim, é a minha letra. Isso prova que eu realmente tava aqui. Ei, eu te disse que aquele scan era perfeito, não é? O que diz? Compartilhar uma mente pode ser difícil. Eu tenho aprendido que é importante manter... Manter registros importantes de pensamentos importantes e detalhes antes de filtrá-los. Nesse jornal, eu tenho colocado um véu sobre como precaução. Tenho colocado um véu sobre esse jornal como precaução. Eu ainda tô tão fraco. Essa cidade se tornou tão ordinária, tão mundana. O mundo virou suas costas as coisas mágicas. Mesmo o capítulo... Mesmo a filial local do Zanavaldi é meramente um esqueleto. Liderados por um din. Um velho din. Um fóssil. Eu não vi que isso... Eu não vejo ele sendo um problema. Eu estou sem poder nenhum aqui. Qualquer magia que essa cidade possa possuir... Está presa em algum lugar. Eu não consigo acessá-la. Como mudar isso? Eu vejo várias opções abertas a mim. Um fóssil? Realmente? Vamos lá. Vamos ler. Criar um poltergeist. O método é fácil. Eu preciso encontrar algumas almas e corrompê-las. A mera existência delas vai gerar bastante energia espiritual. General... Esse aqui é aquele general estranho lá do mar, né? Do Merfolk. O general dos Merfolk está desesperado. Ele está lutando uma guerra perdida. Será que eu consigo utilizá-lo de alguma maneira? Compartilhar o poder dele com um humano ou dois. Liberar o poder dele no mundo. Tem uma Dria de presa nas florestas do norte. Se ela for livre... O poder dela também será. O poder que eu posso usar. Hum... Vou tentar fazer contato com ela. Talvez nós possamos nos ajudar. Quanto mais energia espiritual liberada, mais forte eu fico. O que eu faço com esse poder? Cada dia que passo eu me sinto mais capaz. Mas ainda há muito a ser feito. Isso é louco. Os demônios enceram a cidade com energia super natural por um ponto. Eu acho que isso explica por que nós estamos tão ocupados há pouco. Caramba. Quarto item. A área de Wall Street. Tem muita gente de mente fraca. Executivos. Todos desesperados querendo poder. Hum... Todos seriam fáceis de corromper. Mas quem? Hum... Chinatown em Manhattan. Eu sinto poder. Eu sinto poder lá. Alguma coisa velha e antiga, mas escondida. Eu preciso trazê-la pra fora. Hum... A vizinhança em volta do Brooklyn. Mudou tanto. Hum... Costumava ter magia lá. As pessoas tão... Tão cheias de imaginação. Elas perderam... Elas se perderam. Talvez eu possa ajudá-las. E a mim mesmo. Hum... Eu sou forte... Eu sou forte agora. Eu consigo criar... Um pequeno reino no meu bolso. Mas eu não consigo criar uma porta. Nada. Que eu tento funciona. Eu terei que pensar nisso. Eu deveria ter percebido desde o começo. Um reino no meu... Um reino de bolso... É uma coisa pessoal. Só abre... Pra lugares que eu estou emocionalmente conectado. Mas onde? A resposta está... E sempre, obviamente... O bar da Sammy. Aonde eu assumi minha nova forma. O portal se forma rápido. E se fecha com... E se fecha um pouco a cada... Com cada poder. Não entendi. Permanece fechado com... Com poder. Eu linkei ele com a cidade. E o outro lado. Qualquer coisa eu desejo. Logo, logo voltar pro trabalho. No entanto... Tem mais alguma coisa que eu gostaria de dizer. E o Zanavalde? Eles sabem da minha existência ou não? Eu subestimei eles? Essa é uma ponta solta que eu preciso lhe dar. Então, os demônios criaram um local de pocket. Isso tem que ser onde ele foi. Você quer dizer através do portal lá? É, o demônio tá no portal, né? Dá pra... De-selar o portal? Eu não sei onde começar. É selado sólido. Ahn... Como que a gente de-sela? Há... Bonds de energia que mantém o portal aberto. Eu posso... A sensação de eles. E eles... Me sentem medo. Afonso? Sim. E muito recentemente, também. Isso é por causa de nós, não é? Vamos lá e arrumando as coisas. Enfimando o que o demônio fez. Há menos energia para manter essa coisa fechada. Exatamente. Ahn... Então a gente tem que continuar se movendo, né? Nós estávamos chegando perto do demônio esse tempo todo. Às vezes, uma pequena fé é tudo que a gente precisa. Vamos voltar. Estamos prontos quando você está. A gente já sabe para onde tem que ir. Sim. Não sei se você está. Ahn... Não... Não tem nada para fazer aqui nesse lugar, não. Vambora. A gente sabe os lugares que é para ir. Vem o Eli. Vicky. KK pode ver você olhando, sabe? Crap. Desculpa, filho. Vem a Vicky. Pensei que fosse ter um diálogo lá no bar. Ahn... Vicky, você ainda está fazendo isso. Para onde a gente vai, hein? Vamo no Brooklyn. Vamo no Brooklyn. Mas não há mais. Não há mais. Nossa, cheio de grafite, velho. Vamo vir nessa loja aqui. Temos alguns coisos aqui, Chipman. Ahn? Oh, ei. Bem-vindo e... E aí, Chipman. Não era para mim, você não iria vender nada. E aí, policial. Policial parece cansado, mas satisfeito. Aproveitando... Aproveitando um momento quieto depois do dia difícil. Boa noite, pessoal. E aí, Diego. Ahn? Caramba, Vicky. Como você está? Estou bem. Estou ficando lá. Eu ouço você. É o tempo. Apenas o tempo. Sim, eu tenho certeza disso. Ahn, esse lugar é bem colorido. Ahn, eu sei. Chipman tem o artista. Eu acho que você tem que saber o seu mercado. A comida é ainda melhor, mas não pode argumentar com a qualidade. Eu só queria que ele... Você sabe. Focante. Ahn... Você parece realmente gostar desse pão aí. Basta na cidade. Prova-se. Seria. Chipman é um artista. Um real. Rainbows ou não rainbows. Não que ninguém saberia. O cara não sabe nada sobre promover os seus negócios. Então, você e Vicky se conhecem. Bem, tecnicamente, eu conheço o seu grande irmão. E como é o Mitch fazendo esses dias? Ele quer um rematch, é tudo que eu sei. He, ele deseja. Esse prêmio de Skiball é meu. Ok, obrigado. Estou seco lá. Vamos dar uma olhada aqui nesse lugar aqui e conversar com o dono. Huh? Oh, oh, hey, você quer algo? Eu estou meio que ocupado. Ahn... Como assim que está ocupado e não pode me servir? Que estranho. Ahn, você parece cansado. Eu estou bem. Por que todo mundo sempre me perguntando isso? Ei, Chipman. Você tem clientes pagando. Você quer ficar aberto ou o que? Ok, ok, ok. Desculpa. Eu sinto a Deus. Você estaria na rua se não fosse para mim. Eu entendo. Ixi. De qualquer forma, o que eu posso fazer para vocês? Ahn... Sério, você está exausto. Estou bem. Estou trabalhando. O que mais pode um cara querer? Você tem alguma coisa que não seja psicodélica? Ninguém consegue isso. Isso é só o jeito que deve ser, ok? Pegue ou deixe. Tá bom. Eu vou pegar uma baguete de arco-íris. Claro, aqui você vai. Isso vai ser 5 dólares. Só comece-o lentamente, ok? E pense-o ao mesmo tempo que você comece-o. Você tem certeza que está bem? Por que todos me perguntam isso? Eu estou bem. Tá bom, vou embora. Claro, adiós. Ahn... Ah, ele me deu uma baguete, ó. Guarda, fala alguma coisa? Oi, Diego. Você sabe, né? Não. A mulher fala algo com ele? Eu vou deixar você fazer isso. Eu vou deixar você... Beleza, vamos embora daqui. Eu vou tentar dar para os outros comer. Não. Beleza, ninguém vai comer isso agora. Eu provavelmente vou gastar isso com alguém aqui. Vou falar com esse velho. Boa noite a você. Vocês parecem estar perdidos. Talvez eu possa ajudar. Hmm, perdido? Sim, é bastante óbvio. Você está caminhando as ruas no fogo, e ainda você pariu a conversar com um velho no lado da rua. Ninguém com um destino em mente vai fazer isso. Hum, temos um esterloco comum aqui. Não, eu só leio, pessoal. É o velho artista em mim, eu acho. Então... Prazer em conhecê-lo. Eu sou o Mezenga. Esses são Eli e Vicky. Prazer. Bem-vindo ao neighborhood. Eu sou Stanley Paints. Que tipo de artista é você? Eu? Oh, eu era um pintor. Um passado, eu não tenho medo. Minha museu tem muito tempo que me deixou. Então agora eu sento aqui e falo para encontrar pessoas como você. Então pode nos ajudar a encontrar o caminho? Eu sou um antigo artista. Se você gostaria de parar um tempo e falar, eu não diria não. Hum, noite difícil para ficar aqui fora, hein? Para você, talvez. Eu estou bem tranquilo aqui. E você encontra as pessoas mais interessantes no vento. As pessoas como você, por exemplo. Vejo você por aí. Beleza, vovô. Vamos vazar aqui. A gente está no meio da chuva falando com os outros. Um Kalash. Um Kalash. Um Kalash. Tudo que eu nunca queria fazer. Talvez isso seja o suficiente. Vamos embora. Esses diálogos são legais. Falando sobre o Kalash. Drain Pipe. Que é um cano aqui. Seria? Você vai romper a sua cabeça por acima dessa coisa. Ah, tá. Não vou subir aqui não. Um anjo. Quem é essa mulher? Um homem que olha lá no alto. Mas ele me enviou. Ele me deu um passe. Então agora eu beco café dentro. Quem é essa mulher, doido? Eu vi um pão preto. Você se preocupa? Você não pode dizer que eu estou... Espera. Alden? É você? Alden. Sorry? O que você disse? Você ouviu. Você me ouviu. Você deve ser morto. O nome. Como você conhece o nome? Você está brincando, certo? Eu sei tudo sobre você. Alden o Destrói. Alden o Deathbringador. Não, não. Alden foi meu grande-grandfather. Eu não sou o que ele. Oh, bem. Você parece exatamente como ele. Você não deve fazer isso. É rude. Você não respondeu a minha pergunta. Como você conhece o nome? Por que importa? Porque nós estamos com os inavouados? Oh. Bem, eu estou cansada. Eu vou sentar. Você quer falar? Venha, por favor. Caramba, essa mulher conhece o avô... O Alden, o lendário mago. On Earth. É que mulher doida, velho. Essa mulher não é mundana. Não, ela definitivamente não é mundana. E ela sabe quem é Alden. Isso só não é bom. Por que? O que ele faz? Não é importante. Pelo menos não agora. Eu acho que precisamos falar com ela. Assim que possível. É. Vamos falar com ela. Vamos ver o que ela sabe sobre o avô do... Eli. Eli. I'm Callie. Ou, did we go through this already? That name. Alden. How do you know it? Well, come on. When you spread fire and death to a hundred villages, it tends to inspire people. His face was in hundreds of nightmares for generations. I saw them all. You see dreams? I'm amused. Duh. It's kind of what I do. Or I did, anyway. I kind of lost my power. You... What? How did that happen? Some guy took it. Hey, you should order a cappuccino. They draw these little heart shapes with the milk. It's amazing. A mulher é louca. Ela perdeu os poderes dele, mano. Você conheceu o avô do Eli? Not personally, but I was summoned by the survivor of a village he destroyed. He wanted to write of his experience as a warning to others, but he was scared. He couldn't muster up the inspiration to start writing. And you helped with that? Yeah, kinda. Kinda? He kept reliving the murder of his family over and over in his mind, and in the end he threw himself into the sea. Jesus. It happens. A força criativa pode destruir algumas pessoas. I'm glad that I'm done with it. Ok. Ela é uma musa que inspira pessoas e consegue ver o sonho delas. Foi assim que ela conheceu o avô do Alden, porque ele causou muitos pesadelos nas pessoas. Eu sou o Mezenga. Hiya. Eu sou Calliope. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Por algum motivo, por algum motivo, poucas pessoas vêm aqui do que eles used to. Então eu tenho o lugar para mim. Beleza, ela é meio doida. Eu vou dar esse negócio para ela. Não sei o que você esperava de acontecer. Ah, não tem como dar o negócio psicodélico para ela não. Caramba. Loucura, né? A mulher viu a cara do... Vamos embora. Por que tem uma criança na chuva? Ah, ela está embaixo de uma árvore. Beleza. Parece que a árvore está protegendo ela. Ei, é bom ver você. Eu não sou a única que está aqui hoje. Nós não somos... Não vou falar que a gente gosta da chuva, né? Nós não estamos aqui por escolha, acredite em mim. Não, eu não sou a única que estou aqui porque o menininho aqui quer desenhar. Não, o menininho... A menininha-chefe dela? Ok, por que ela está desenhando na chuva? A menininha-chefe dela é inspirada. O que eu posso dizer? Eu digo ela não e ela escreia toda noite. Então eu dou-lhe uma meia-feira e nós estamos felizes. Acredito, ela tem um talento. Eu preciso encargar. Ninguém vai fazer isso. Ela é uma garota de sorte. Você é uma boa mãe. Tá bom, a menininha ficou inspirada, a mãe trouxe. Quanto tempo vocês estão ficando aqui? Há duas horas, eu acho. Eu tenho certeza que a June vai ficar cansada em qualquer momento. Hum, ela não podia usar uma caneta e um papel? Ah, sim. Isso vai funcionar. Eu sei, certo? Penha e papel seria, você sabe, lógico. E os filhos sempre escutam a lógica. Não me enganchar. Ah, eu sou o Mezenga. Esse é o Eli e esse é a Vicky. É bom te conhecer. Eu sou a Maystein. Ah, mano. Se vocês gostam de fazer mais conversas no fogo, se sentem-se. Vou falar com a menininha agora. Ah, oi, sou o Mezenga. A menininha não quer falar. Tá desenhando o quê? Eu não sei. Não está terminando ainda. Esse giz não vai durar pra sempre na chuva. Eu sei. Isso é o que faz isso bom. Eu peguei fotos, não se preocupe. O que? Nada. Você não entende. Está bem. Não devia falar com a sua mãe desse jeito. Eu quero se concentrar, por favor. Caramba, mano. Não prefere desenhar lá dentro? Não. Não, isso é melhor. É melhor? Sim. Só cinco minutos mais. Tchau. Tchau. Tá bom, menininha. A desenhista. Ah, um espírito. Hum, eu tenho muita inspiração. Ou você me entendeu errado. Eu quero ajudar você. Eu não entendo. Eu não preciso de nada. Agora, o que você quer? Fique um pouco e descobrirá. O que você quer? O que é isso? O que é isso? Foi aquela Callie? A senhora do Clube de Poetras? Você acha que é isso? Essas visões não são exatamente de alta defesa, mas não soa como a mesma senhora. Ela disse que ela perdeu seu poder. Talvez isso mudou sua personalidade também. Ah, você está tudo bem. Vamos continuar. Então nós... Nós roubamos o poder da Callie. E ela mudou a personalidade. Ela ficou meio retardadinha. Ficou meio doidinha. Esse espírito aqui não dá pra falar com ele, não. Olá. Talvez nós possamos... O Logan está aqui, então... É, o Logan... O Logan não está aqui pra gente falar com o espírito. Não acha que é hora de ir para casa, Junbug? Cinco minutos mais. Hum, tudo bem. Cinco minutos mais. Mais cinco minutinhos desenhando a menina. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos embora. Eu não vou trocar por Logan agora. Eu vou direto na... Na Callie. Não, peraí. Oi. Ah, vamos falar com ele sobre a área. Você conhece essa área, Vicky? Meu pai diz que a Brooklyn não foi custada por nada desde que os Dodgers saíram para Los Angeles. Isso foi mais de 60 anos atrás, não é? Sim, bem... Ele é uma Santina. Ele é louco. Alguma coisa sobre a Callie? Mews ou não, ela parece que está no nível. Esse nível está de poucos metros por cima das leis, mas ainda está no nível. Alguma ideia do que fazer depois? Minha instinto diz que encontrar um policial local para falar com ela. Mas talvez isso é só um hábito. Hum, tá bom. Ela quer que a gente fale com o policial, mas eu já falei, né? O que a gente faz agora? Minha instinto diz que encontrar um policial local para falar com ela. Tá bom. Vamos falar com a Callie, lá no lugar que ela fica sozinha. Eli, eu estava pensando sobre algo que você disse. Ei, só um seco. Vamos lá, doida. O que está acontecendo? Ah, eu acho que eu sei quem roubou seus poderes. Você fez? Hmm. Você não parece como o cara que eu conheci. Ele era sobre a sua altura, tinha o seu cabelo de cabelo, e tinha o seu estilo. Mas, não, definitivamente não foi você. Mano, ela é muito... Ela não consegue ver... Ela não consegue ver que foi eu que arranquei os poderes dela, por isso que... Ela não reconheceu, ela perdeu os poderes também. Perdeu tudo, virou mundana. Não se preocupe, eu vou trazer seus poderes de volta. Por real? Você me fez um favor. 3 mil anos, e eu nunca mais gostei de uma coisa. Não uma cria, não uma poema, não uma história, nem mesmo comida. Eu posso inspirar eles todos, mas eles fizeram nada para mim. Eu não consigo lembrar a última vez que eu sorriu. Eu... Eu gosto da sensação. Eu acho que eu vou fazer isso muito. Então, mantenha o meu poder. Você pegou, você mantém. Eu estou feliz em que eu estou. Caramba, ela não quer os poderes de volta. Ahn... Você sabe algo sobre a escultura no parque? Eu vi ela. Tinha de anguia. Eu poderia sentir a desesperação por todos os rios e os cintos. Angústia? Sim, muse, lembra? Eu posso sentir essas coisas. Você disse que você perdeu seus poderes? Então, se sua magia fosse derrubada, você ainda não sabia tudo sobre o fogo, certo? Eu acho que sim. Sim. A mesma coisa com mim. Eu sei como a arte funciona. Eu sei o que as sentimentos se interessam em elas. E aquela escultura? Nenhuma dessas sentimentos eram boas. Você consegue ler a arte? Qualquer coisa que foi criada por alguém de novo. Isso deixa uma impressão. Eu ainda posso ver elas. Hum... Você não quer seus poderes de volta? Realmente não quer seus poderes de volta? Não. Por favor, não deixe de perguntar. Tá bom. Olha. Tá bom, querida. Não quer seus poderes de volta? A gente tem que voltar. Estranho isso, né? A gente vai ter que trazer o Logan pra cá pra poder ver e conversar com os espíritos, né? Como é que sobe aqui? Como é que eu pego o trem de volta? Eu esqueci como é que eu pego o trem de volta. Não é pra cá. Around the corner, cross wall, down the street. Vamos falar com o policial aqui dentro. Tem mais de essas? Claro, claro. Deixa eu dar um donut pra ele. Ah, não tem como. Vamos falar com ele. Bom dia. Ei, Vicky. Eles nunca foram tirados a te ver? Não foi só eu. E não, ainda não. Pai, peraí. Estranho de um copo. Eles não deveriam sair com isso. Oh, eles não. Acredite-me. Você conhece alguém que morreu no parque do anfiteatro? Do Prostect Park Amphitheater. Seriamente. Onde você está? Alguns idiota colocaram-se no fogo. Estou construindo algum altar de metal para fazer isso também. O estranho é que ele fez isso no meio da noite. Não são notícias. Um pobre jogador encontrou-se na próxima manhã. Ah, então aquela escultura foi... Ah, aquele espírita do cara que se matou na escultura. Que estranho. Alguém lá por perto deve falar alguma coisa. Espírita. Você não conhece esse quartinho. Não, eles estão fascinados. Ele é como algum tipo de herói local. Herói? Sim, os herói que moram aqui. Eles pensam que é algum tipo de... Não sei, uma expressão artística ou algo. Mas você me perguntou. Ele era apenas um louco. Ah, pode me dizer qualquer outra coisa sobre o homem que morreu. Desculpa, mas... Por que você está tão interessado? Ah, o jeito que você contou a história me deixou interessado. Ah, você realmente acha que é isso? Obrigado. Isso significa muito. Mas ainda não posso te dizer nada, mas... Meu capitão me mataria se eu me abriu com os cifres. Sério, Diego? Desde quando você me contou a linha de companhia? Sim, eu estou mantendo minha cabeça nesses dias, Vicky. O capitão tem que terá para mim. Você sabe como é isso. Claro, eu entendo. Mas imagine a sua cabeça se você tivesse uma ideia positiva para o cara no parque. Isso é impossível. A única ideia que o cara tinha tinha, se derrubou com o resto dele. Sério? Sim, uma licença de driver. Se derrubou com uma merda. E isso é tudo que você conseguiu? Isso é tudo que nós conseguimos. Eu não sei o que mais poderia ser. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os artistas são realmente tão ruins assim? Você não tem ideia. Justo naquela semana, nesse mesmo lugar, eu tive que tirar algum cara fora de cifres. Foi esse rider no seu laptop, sua bateria se derrubou de juice. Então ele se desfregou. Esmaçou o seu laptop contra a mesa. E então começou a pôr pessoas. Eu gostaria de dizer que era um incidente isolado. Mas isso está acontecendo em toda a cidade. Fique tranquilo. O que? Eu quero dizer... Isso é coisa do poder do maluco, né? Do demônio que roubou o poder da musa. Conhece o cara que morreu no parque? Alguém morreu? Desculpa, eu não sei nada sobre isso. Esse cara não sabe nada. Claro. O que é a sua família? Você tem falado com eles desde... Bem, tudo. Boa noite. Vamos falar com o velho, ele deve saber alguma coisa. Eu ouvi que muitos artistas se mudaram pra cá. Sim, eu vi. O quartinho tinha uma comunidade vibrante de artistas. Eles estão todos saídos agora. Eles foram prestar, ou eles foram derrubados, ou eles... Mas agora, olhe por aí. O verdadeiro coração e soul de Brooklyn está voltando. E é maravilhoso. Você sabe o que aconteceu no anfiteatro? Você quer dizer a escultura que foi erected no meio da noite? Magnífico, não é? A arte que apenas... Aparece. Por, parecem que, não há razão. Esse tipo de coisa não acontece mais. Isso faz esse antigo arte bom para ver. Hum, o que acha que a escultura significa? Eu... Não sei. Para te dizer a verdade, eu não tenho muito pensado. Mas a energia que ela traz, a vida vibrante... Esse mundo pode usar mais sobre isso, deixa eu te dizer. Um homem colocou fogo em si mesmo no parque. Eu ouvi. Fascinante. Fascinante. Isso é tudo que você pode dizer? Oh, é. Por que lá? Por que no meio da noite? O ato da imolação é violento. Pagoso. Um não faz isso para si mesmo, se eles querem fazer um parque. Ah, que tipo de... Que tipo de declaração ele estava querendo fazer, tacando fogo em si mesmo? Como eu disse, você nunca vai saber. O homem foi inspirado. Nós nunca sabemos de onde ele vem ou de porquê ele vem. É só... E é tudo que podemos dizer sobre qualquer ato artístico. Meu Deus, é só... Ele é. É. Como é que faz para vazar desse lugar aqui e... E recrutar novos personagens. Tem que voltar para o metrô. Como eu vou tirar uma foto disso para mostrar... Não, ainda não está certo. É só 5 minutos mais. Ok, ok. Por real, esta vez. A menininha não quer sair da chuva, cara. Vou perguntar para a mãe dela sobre a pessoa que morreu. Ahn... Alguma coisa aconteceu no anfiteatro? Isso foi algum tipo de arte de performance, não é? Alguém colocou um altar no meio da noite e depois... Leveu-se-se-se no fogo. Alguém tacou fogo em si mesmo. E você parece muito calma. Bem, não era real, não era? Eu quero dizer, não poderia ter sido. Eles fizeram no meio da noite onde ninguém poderia ver. Se você fizer um espectáculo, você quer que as pessoas vejam. Isso é o que todo mundo está dizendo, de qualquer forma. Alguém colocou tudo junto como uma forma de declaração. Que tipo de declaração? Você sabe, antes de que a June foi nascida, eu poderia ter sido capaz de lhes dizer. Mas, nesses dias, eu deixo a crítica arte para as pessoas com mais tempo em suas mãos. Ahn... Sabe algo sobre o cara que se queimou inteiro? Ninguém fez, certo? Foi tudo estagiado, apenas... Alguma forma de declaração. Isso é o que todo mundo está dizendo, de qualquer forma. Hum... Quanto tempo você tem estado aqui? Isso foi... Cara, a menininha não ficou cansada de pintar na chuva, não? É, basicamente eu vou ter que... Recrutar o Jordan agora, é o que sobrou. O Jordan vai saber o que fazer aqui. Ah lá, tá... Eu taquei o fogo lá em cima. Ela atirou. Vamos voltar. Não tem o que fazer aqui, não. O que é isso? Eu preciso parar. Eu preciso começar. Meu amigo. 5 minutos mais. A menininha estragou o desenho e vai começar de novo. Bom, aparentemente não tem como sair daqui, galera. Vamos conversar com... Se só tivesse alguém... Vamos conversar com o Eli, pra ele... Pra ele ler... Usar a habilidade dele de Fire Ridge. Porque no diálogo com aquele policial, ele falou que talvez a... A carteira de motorista do cara queimou junto, né? O que eu posso fazer? E talvez o Eli possa falar... Falar alguma coisa. Meu Deus. Tão muitas memórias de esse lugar de atrás da morte. Matiné-shows no Kinyuay. Somer... Você poderia comprar picolos direto fora da barra, em qualquer cor da rua. Eles custam um níquel. O que foi para a missão. E o fogo trabalha cada tuesday no Coney. Não. Eu posso pedir pra ele ler. Eu quero que ele fale pra mim algumas outras coisas do lugar. Você fica distante quando fala sobre Kony. Alguma coisa que gostaria de compartilhar? Eu. Hum. Desculpa sobre isso. Só... História da antiga. Eu conheci a minha esposa no Coney Island Fireworks. Nós fomos toda semana que ano. Ah, esqueci. Foi literalmente um tempo atrás. Vamos continuar. Você ficou branco quando a Kali mencionou Aldin. Bem, sim. Eu te contei sobre os Juntos, certo? Os Juntos recebendo o vento de que eu ainda estou vivo é a última coisa que eu preciso. Por que Melquiriça roubaria o poder de uma musa? Ela queria criar um hábito espiritual. Para se enlizar a energia para se alimentar. O que devemos fazer agora? Eu estou sem ideias. Mas se você precisa de algo que se enlizar ou de fogo de rosto, deixe-me saber. Vamos ver se ele pode ler alguma coisa pra gente. Eu vou fazer o meu melhor. O que você tinha em mente? Ah, boa ideia. Só livro ou matéria inorgânica, né? No caso, coisa escrita ou foto. Dá pra olhar a carteira de motorista do cara? Hum, eu sei onde e, aproximadamente, quando ele foi acertado. Então, vamos ver. Searching, searching. Got it. O nome da licença é... Amos Fennell. Fennell, huh? E a adreza? Ele é de Illinois. Não exatamente no bloco. Bem, temos um nome. Isso é melhor do que nada. Ok, conseguimos o nome do cara. Beleza, vamos na musa lá. Falar com ela agora que a gente tem novas informações do maluco que pegou fogo. Alguém pegou fogo naquela escultura. Isso é horrível. O que é essa sensação? Estou morta ou triste? Depressada? Isso é novo. Eu não gosto de se sentir assim. Não me perguntem sobre isso de novo. Então, eu disse para ele. Você precisou de três pessoas? E... O que? Oi, Vicky. Eu ouvi que o Capitão Harrison desapareceu. Isso é verdade? Sim. Você poderia dizer isso. Eu só conheci ela algumas vezes nos sociais. Mas... Eu gostei. Espero que ela fique bem. Hum... Artista... Você sabe algo sobre Amos Fennell? Jesus, aquele cara. Ele está me preocupando também? Você ouviu dele? Sim. Eu tive que o arrestar mais de uma vez. Ele continua a rompendo uma ordem de restrição. Hum... Você disse algo sobre uma ordem de restrição? Deixa eu pensar. Ex-boyfriend? Ex-boyfriend. Ex-boyfriend. Se você vivia nesse bloco, você iria ver ele na rua, gritando por uma janela. O cara se despeçou na cabeça. Mas essa bonita mulher e a criança não deveriam sofrer por isso. Ah... O pai daquela menina e da mulher... E marido daquela mulher com a criança. Provavelmente ele se queimou. Ah... Amos Fennell é sua vítima queimada. Ele é o quê? Você ouviu. Eu não quero saber como você sabe isso, não é? Não. Mas é a verdade. A verdade me faz nada bem sem evidência. Jesus, Diego. Faça o trabalho. Ponte um pavimento. Faça algo que se relaciona a Fennell com a escultura no parque. Faça o direito e você vai ser a estrela da escultura no parque. Estrela da estrela, não é? Você pode estar junto com algo lá. Verdade. Ok, então ele vai... Esse cara... Não foi muito útil, mas ele ajudou a gente a saber que... O cara que se queimou tem família, né? O que? Eu quero dizer... Claro. Não tem mais nada pra falar com esse maluco aqui. Cara, esse lugar tá um leve atrás do caralho, hein? Ahn... Você conhece algo sobre Amos Fennell? Amos Fennell. Ah... Ele é o cara que sete o fogo para ele no parque. Ah, eu sei. Não, eu não ouvi de ele. Ah, ninguém sabe do cara. Vambora. Provavelmente... Vamos ter que falar com a mulher e a criança. Vamos lá, Juninator. Está muito perto do seu quarto. 5 minutos mais. Ok. Eu... Sabe algo sobre Amos Fennell? Não. Não, eu não sei Amos Fennell. Você é certeza? Você é absolutamente certeza? Eu disse que eu não sei o cara, então... Desculpe o meu caso. Você pediu uma ordem de restrição contra ele. Ok, nós vamos falar. Agora, agora. Diga aí, filho. A mamãe vai falar com essas pessoas bonitas. Caramba, ela está puta. Caramba, ela está puta. Caramba, ela está puta. Caramba, ela não acredita. Não acredita, não é? O cara que se derrubou no parque. Eu não pensei que era verdade, mas é exatamente como ele. Não, não faça uma grande expressão idiota. E me assustou o diabo. Ao mesmo tempo. Eu acho que ele está fora agora. Isso é bom. Eu acho. Você poderia nos contar o que aconteceu? Tudo bem. Eu acho que... Não importa agora, não é? Amos costou ser um bom cara. Um artista. Um criativo. Muito, muito engraçado. June amava-lo, mas então ele mudou com nós. E... Então ele começou a ficar obsessiva. Obsessiva? Não em uma forma de sermosa e pai, eu imagino. Não. Ele começou a desenhar fotos de nós. Foi amizade no início, mas ele não pode parar. Não se preocupe, vamos consertar isso de alguma maneira. É, a menininha está... Será que a menininha vai ser doida igual o cara? Não, né? Eita, ela não quer deixar a gente falar com a menininha. Tá, meio que fudeu aqui, né? Que pedaço de pano é aquele ali? Ele não vai falar com a gente, porque a gente não está com o Logan. Aquilo ali não cai. Tá, então... Cinco minutinhos, blá, blá, blá. Vamos falar com a mulher lá no bar. Essa é a missão mais chatinha do jogo, né? E aí, o que você tem pra falar aí? Ah... Não. Não. Ela lê isso? Uh... Isso foi feito por Clay Chipman? Eu estou querendo ir para o seu shopping. Posso? Ih, ela vai comer. Hum, meu Deus, isso é tão bom. Ela deu um arroz. Essa bagel não foi feita por Clay Chipman. Não completamente. O que você quer dizer? Nós vimos ele fazer. Não, suas mãos fizeram, mas o processo foi inspirado por... Por... Me. Isso é impossível. Como assim? Ela inspirou ele se ela não tem poderes. Hum, como você inspirou Clay se você perdeu seus poderes? Eu fiz. E eu nunca conheci o cara. Mas esse bagel gostou de ser como minha própria poder. Eu o tive por mais de 3 mil anos. Não poderia ser nada mais. Então, seu poder agora pertence ao Clay Chipman? Não. Muses não conseguem criar, lembra? Ele foi inspirado por alguém com a minha poder. Ah, bem. Boa sorte a quem é que ele seja. Eu não quero, de qualquer forma. Ah, alguém tem seus poderes. Sim, sube de ser eles. Beleza. Tchau. Caramba. E agora? Beleza, então. Vamos voltar lá na... No bakery aqui. Perguntar quem é que inspirou o cara. E... Ei. Stay. Vamos lá. O que? Eu quero dizer... O que eu posso fazer? Então você foi... Então você se inspirou pra fazer essas baguetes assim. Eu não sei. Isso só veio pra mim. Você experimentou comida com mais do que só sabor, você sabe? Então... É importante... É importante... Ser consciente disso. Então não foi uma pessoa? Você pode ser inspirado por várias coisas sobrenome. Deixa eu me apressar. O bagel de arroz e arroz e chive de creme de cheze bagel foi inspirado por mim. Ah, o que é tão importante? Ele não vai falar. Tá bom, o que está faltando? Vamos falar com o velho. Caramba, esse velho era o professor do cara que morreu. Hum, o que pode nos dizer sobre Amos? O que é que dizia? Como muitos artistas jovens, ele estava lutando, tentando encontrar inspiração. Então ele vai falar com mim. Ele falou sobre o seu amor. Ele foi bastante smitten. Eu lhe incentivou a channelar essa amor. Nós mais tarde falamos sobre o seu coração depois que eles separaram. Eu lhe incentivou a channelar isso também. Eu espero que eu fiz um bom. Um bom? Ele se deu em um fogo. Ele channelou seus sentimentos em um trabalho de arte. Quantos podem dizer o mesmo? Eu chamo isso de triunfo. Caramba, cara, foi ele que inspirou o cara a tacar fogo nele. Tacar fogo em si mesmo não... Não é um triunfo. O que você ia chamar? Eu ia chamar isso de louco. O homem foi obviamente distúrbido. Ninguém na sua mente correta faria algo assim. Talvez vocês estivam corriguados. Talvez não importa. A arte fala palavras diferentes para diferentes pessoas. E a arte de Amos fala mais ou menos do que a maioria. Caramba, você disse que... Conhecia a meia filha dela. Já falou com o padeiro na outra porta? Você quer dizer Clay Chipman? Eu o vejo toda a manhã. O seu shopping não está exatamente no caminho. Ele se sente frustrado. Muitas vezes. Ele deseja dizer algo. Tudo que ele sabe é que é baking. Como eu sempre lhe digo. Às vezes o artista não escolhe o médium. O médium escolhe você. Para quem mais você deu aula? Qualquer que escolhe falar comigo. Eu normalmente estou aqui, neste lugar. Eu sempre gostei de conversar. Nós sabemos o que aconteceu com você. Você se tornou uma musa. Eu... O que? Eu deveria ter visto. Nós todos deveríamos ter visto. O que você está falando? Este quartinho. Todos os tempos extremos de criatividade. Isso tudo se centra em você. Eu? Eu não sou ninguém. Só um artista. Minhas notícias estão perdidas. Claro que você não tem uma musa. Você é uma musa. Você é uma musa? Ou eu? Caramba, então o velho é uma musa. Ele está inspirando todo o Brooklyn. Olha o que aconteceu com você. Que explicação você tem. Eu quero dizer uma razão. Mas desde quando eu trago na realidade? Eu me perguntar por isso todos os dias. Olha, talvez nós devemos ter essa conversa dentro. Sim, claro. Por favor. Vem aqui. Ele deve estar sozando. Caralho. Bom, aqui estamos. Está... Está tudo o que importa? Cadê os móveis do velho, mano? Tenho certeza que você... Esse lugar é bem... Bem espaçoso, hein? É? Eu não percebi. Eu admito que, como eu cresço mais velho, eu gostei de ter gostado de vida. Eu gostei de ter mais gostos de vida. Mais e menos. Então eu vendi algumas coisas. As coisas que eu não preciso. É como o Callie disse. Um museu pode inspirar a arte, mas não pode apreciá-la. Eu entendo. Eu entendo. Eu admito que eu estou sentindo diferente. Eu apenas pensava que eu estava mais velho. Não se preocupe. Nós podemos fixar isso. É um tipo de coisa. Espera, você quer curar-me? Sim, então... Para que você possa... Queremos curar você, para que você possa aproveitar coisas pequenas de novo. Isso não importa. Não no grande esquema de coisas. Claro, eu não tenho a pena de uma pintura, ou um livro, ou até comida. Mas dando inspiração aos artistas. Artistas como Amos, como June, como Clay. Isso me dá uma satisfação enorme. Amos matou-se. June e Clay are working themselves to death. Qualquer poder você tem, é out of control. As mortes têm mais significado do que as vidas. For anos, eu vi a cidade tornando a coletiva em uma arte-comunidade, nos replacingam com corretas corretas. Agora nós podemos revertir. Voltar para a forma que as coisas eram. E você quer que pareça? Eu não acredito que você quer isso. Você não quer que isso. Você não quer que isso. Me... Prove- Ele vai usar o poder dele na gente. Eu... tenho uma pergunta simples para você. Posso eu... me perguntar? Caramba, mano. Que lugar é esse? Eu te conectei com a energia criativa do universo. Eu acho que eu sempre sabia que era lá. Mas eu estou mais... consciente disso agora. graças a você. Agora, eu posso perguntar minhas perguntas? Ah, eu não vou responder nada. Quer dizer... O que você quer saber? Obrigado. Minha pergunta é simples. O que você está sentindo agora? Ah... nada. 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 Perdão-me se eu me vejo. Sceptico. Nós somos seres emocionais. Você deve estar sentindo algo. Então, eu pergunto novamente. O que você está sentindo? O que eu estou sentindo? Ahn... Eu estou com raiva por causa do demônio que matou muita gente no meu corpo. Sim, você parece um pouco tétil. Eu posso perguntar por quê? Ahn... Minha vida foi destruída por um demônio. Desculpe. Você tem sufrido muito. Você tem passado tantos mudanços. É difícil fazer entender tudo. A alegria pode ser uma força poderosa de energia, mas você precisa se canalizar. Você não pode deixar ela controlar você. Você tem que pensar profundo. Conhecer com ela. Trabalhar ela para a surpresa. Isso é o poder da força criativa. É o grande dono que nós, humanos, nos damos. Mas... deve ser você. Se ignorado, poderia fazer um problema inimaginável. Caralho! O que aconteceu? o velho? O velho não está mais ali. Cadê meus amigos? O velho não está mais ali. Eu quase tive o perfeito. Você quase teve você morto. Você idiot. O cara quase se matou. Oh, é você. Você... Eu acho que esse lugar vai ser fechado por que... Fechado. Não. Não, você não pode fazer isso. O que aconteceu? O shipman finalmente perdeu. Ah, eu deveria ter visto. Você conhece um cara por anos. Você deveria saber quando algo está errado. Nada foi errado. tudo foi tão certo. Você cortou a sua espécie e você estivesse sanguindo em sua mistura. Eu precisava colocar mais de mim em meu trabalho. Foi o único jeito. Eu... Eu não tenho um acido para isso, Clay. Eu não. caramba, ele estava cortando os pulsos e jogando sangue no... no pão que ele faz. Sinto muito. Jesus, não seja. É a minha culpa. Foi óbvio que ele estava se cansado na cabeça. O dia de dia. O policial não percebeu. Você me envolveu para o médico mental? Só por 72 horas. É o que a lei dizia. Eu pensei que você era meu amigo. Caramba, mano. O cara é doidão. O cara é doidão. Ei. Não... Vai lá. Vai lá, maluco. Esse é o Eli. O que ele está fazendo? Seus olhos estão em mim. Seus olhos estão sempre em mim. Eu não posso. O que aconteceu com o Eli, mano? Eu não posso. Não é certo. A tal coisa deveria... Foi azul ou foi branco? Eu sou eu, você sabe? Eu sou eu, você sabe? Beleza, ele está meio doido. A outra está aqui desenhando também. Como é que faz? Olá. Olá. Estou aqui, assolos. eles não veem me. Riscando minha vida de novo e de novo. Eu quero isso. Eu o que eu amo. 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 Eu não sou uma pessoa ruim. Eu não sou. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu não sou. Caramba. Como é que eu acordo, meus amigos? meus amigos? Pera, será que eu ainda estou dentro do sonho do cara? Ou eu já saí? Eu vou ter que achar aquele velho agora. eu vou lá na mulher. Vamos ver se a mulher pode me ajudar. Oh, é você. Está geral hipnotizado. eu estou um pouco sem respiratório. Eu acho que eu preciso da sua... Você parou de performar? Ser criativa pode, certamente, tirar o vento de você. Eu meio que me enxerguei. Eu vou estar bem. Por favor, onde está o Fire Mage e a Miss Eagle Eyes? Ela parou de performar porque o cara meio que desligou os poderes, né? Nós fomos atacados pela musa que tem seus poderes. Whammyed. Eu gosto dessa palavra. Espera, por que você sumonou uma musa no primeiro lugar? Ele forçou a energia criativa em você? Isso é louco. Você é feliz de estar vivo. Você não pode forçar alguém a criar. Você tem que estar prontos. Se não, você vai se esclarecer. para sair. Seus amigos, onde estão? Eli e Vicky estão presos em algum transe. Um transe? Isso não pode ser bom. Me levam para eles. Hum, ela vai ajudar a gente. Vamos lá. Mr. Fire Mage Olá? Mr. Fire Mage Tá preso, doido. Eu nunca vi a musa ser abusados assim. Stanley Bates não tem ideia do que ele está fazendo. Ahn... Como... O que o Stan fez? É como ele disse, ele forçou a energia criativa em suas mentes. Ele está muito profundo, lutando para conectar com uma parte profunda de si. Uma que ele pode expressar através da arte. isso está matando eles? Isso está sendo forçado em eles. Você não pode mudar pessoas através força. O assunto tem que ser disposto. Eles têm que ser prontos para confrontar o que está dentro. Seus amigos não. E se nos ajudarem com isso, eles vão morrer. você consegue ajudá-los? Eu? Não, meu poder está vazio. Eu não posso fazer muito. Eu estou um pouco useless aqui. Mas você não é. Você não adorou, galera. Você tem um link, certo? Algo que conecta você. Você pode usar isso. Tente conectar com seu amigo. Veja se você pode ajudar. Tentar conectar com meu amigo? Isso parece perigoso. Isso é perigoso, mas é a única forma de ajudar. Eli está em um estado mental no momento. conectar com seu mente não será difícil se você se focura. Só tocá-lo na cabeça e pensar sobre ele. Seu amigo vai ser vulnerável, assustado, confuso. Então, seja gentil. Boa sorte. Vamos lá, vamos tentar entrar na mente dele. Uma jovem mulher está com as costas para você. Você não pode ouvir ela. Por que deve? Eu não posso ouvir ela mesmo. Próximo eu não poderá ouvir ela de tudo. Quem é essa mulher? A esposa dele? Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer. Se esquecer isso, eu perder tudo. Quem é essa mulher? Você nunca conhece? não, claro não. Ela morreu décadas antes de você morreu. Minha esposa, Tana, você viu sua foto. Está no meu labo. A foto ajuda, mas não é suficiente. É velho, grano, branco e branco e branco. Há mais 60 anos. Estou esquecendo. Suas olhos. Eu não lembro da cor dos olhos. Ah, ele não se lembra da cor dos olhos dela, por isso que ele estava desenhando aquele olho. Ah, Eli, isso não é real. Você quer dizer Alden? Sim, sim, eu quero dizer Alden. Eu não vou se tornar isso, eu prefiro morrer. Mas eu não consigo lembrar os olhos dela, eu deveria morrer. Por que não consigo lembrar? Hum, eu ouvi muitas histórias tristes no bar, mas a maior parte do tempo eles estavam só perdendo o que era realmente importante. O que você quer dizer? Os olhos não são importantes? Você... você está certo. Os olhos são apenas a surpresa, não é? Os olhos são a janela para a alma, assim se diz. E isso, isso, eu lembro. Ela é a luz, tão quente, tão quente. Tudo para mim, tão forte, tão protegida. A forma que ela olhou sobre nossos filhos. A conexão que ela compartilhou com eles. Como um segredo que só eles conhecem. Um color... não faz a sua justiça. Ah? O que... o que aconteceu? Ei, você fez isso. Eu fiz... o que? Aquele olho... é tudo. Você poderia ficar perdido nisso. Caramba. Desculpa. Minha cabeça... é... eu acho que eu preciso se sentar. Ah, agora falta a Vicky. Dona. Eu sonhei de Dona. Olha o olho que bonito, mano, da mulher dele que... Vamos lá. Agora falta salvar a Vicky. Olá. Olá. Vocês, eu estou aqui. Jesus Cristo, olá. Olá. Você está maluco? Eu estou bem aqui, Vicky. Eu não estou falando com você. Estou falando com eles. Você também vê eles, certo? Ou talvez eles não veem eu. Mas eles nunca fazem. Eles? Eles quem? Eles. Todos. Eles não veem eu. Eles não se importam. Mas eu sabia disso, certo? É o problema. Isso é parte de ser um copo. Eu sabia isso quando eu cresci. Você é uma boa policial, Vicky. Não importa o que alguém diga. Você é uma boa policial, Vicky. Não importa o que alguém diga. Eu não precisava de isso. Eu não queria 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 isso. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Até mesmo. Mas não importa. Eu ainda quero uma parada. Eu não queria isso. Eu não queria isso. Eu não queria... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Isso é estúpido. Isso é louco. Isso é uma fantasia adolescente. Mas... Isso é o que isso é. Caramba. Você é um herói, Vicky. Bullshit. Eu sou apenas... Eu. Estou certeza que eu risco minha a** todos os dias. Poundo o pavimento. Ou pego uma bolha para que algum chmo não tenha que. Mas... Jesus. Escute-me. Eu sou um herói. Não. Eu luto monstros. Eu sou um super herói. Ela acordou. Ah, é o desenhozinho. Ninguém sabe mas eu. Uhhh. O que... Você conseguiu voltar. Hein? Ei. Ficou foto, né? Eu... Aqui vocês estão. O que aconteceu? Eu estava apenas perguntando a mesma coisa. Bom... Vocês quase morreram. Kali salvou você... E eu salvamos vocês. Morreu? Stan te atingiu com uma força criativa. Ele quase te enganou. Energia criativa? Eu sinto como eu estou escutado. Mas era valeu, não é? Você vê isso agora? Você vê o que eu posso oferecer? Esse todo ombro. O todo o mundo. Você quase matou Eli e Vicky. Na verdade ele... Você está fora de controle, Stan. Não. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Eu entendo agora. Você e seus amigos... Você apenas recebeu um profundo, claro, entendimento dos seus próprios próprios próprios. Você está atingindo a força criativa em torno. Você poderia ter matado eles. Nada ótimo é realizado sem risco. Oh meu Deus. Minhas poderes estão nas mãos de um total idiota. Sério. Vocês todos precisam matá-lo. Matá-lo agora, antes de que ele matasse alguém. Eu pego sua desculpa? Você ouvi. A gente não quer matar ele, mano. Ahn... Não vamos matar ninguém. Eu concordo. Ele deveria ser desculpado. Mas matado? Isso é realmente necessário? Como eu estou preocupada, ele tem uma arma morta e é capaz de usar ela. Isso é uma insanidade. Eu não tenho uma ideia nisso? Eu tenho sido dado esse grande dono e você não quer que seja usado. Eu não entendo. Ahn... Ahn... Se eu coloquei o poder nele, eu poderia tirar. Ahn... Na verdade... Isso não é uma boa ideia. Cali... Esse poder veio de você, certo? É parte de você. É? Então? Então você deve ser capaz de pegar o poder de você mesmo. Se você concentrar muito bem. Você acha que se eu fosse isso, eu não teria feito isso? Obrigada. Não. Eu estou feliz da forma que eu estou. Como eu estou. Você não pode me dar um tipo de desculpa e então... tirar isso. de você. Ahn... A Kali não quer pegar o poder de volta, mano. Ahn... Não dá para você ensinar ele como usar o poder, Kali. Não. Eu não posso. Você não pode? Não. Eu não sou tão velho que eu não posso ser ensinado. Eu não sou bem linda. Eu realmente não posso. A energia criativa funciona em instintos, emoções, sentidos. Eu não posso ensinar isso. Você deve ter aprendido de alguma forma, não é? Eu me dava o poder de uma idade. Eu cresci com isso. Você não. Então... Eu estou desculpa. Isso não pode ser feito. Caramba! Kali, por favor, pegue de volta. Eu não vou fazer isso. Não. Eu estou feliz. Por primeira vez em milhares de anos. Você não pode me tornar voltar. Você não pode. Você vai deixar esse homem morrer? Sim. Eu vou. Eu vou deixar ele morrer 100 vezes. Isso me torna uma pessoa terrível? Eu não me importo. Isso é a coisa mais saudável que eu já ouvi. Eu não me importo. Eu não quero voltar. Eu tenho mais livros para ler. E comida para comer. E filmes para ver. E canções para cantar. E... Eu só preciso mais tempo. Por favor. Estano. O que você... O que você tem a dizer? Até hoje. Eu nem sabia que eu tinha esse poder. Apenas que eu estava... Matando pessoas. Talvez forçando que eu sabia que três era errado. Eu me desculpe. Eu não sabia o que eu estava fazendo. E quantos vão morrer antes de você descobrir isso? Eu... Eu vou tentar não deixar isso acontecer. Deixe-me viver e eu vou tentar. Isso eu te prometo. Deixe-me viver. Hum... Estã. Mais cedo você disse que morreria para criar a arte. Você ainda se sente assim? Estã. Mais cedo você disse que morreria para criar a arte. Você ainda se sente assim? Eu vou tentar não deixar isso acontecer de novo. Vamos confiar no velho. Eu... Você sabe o que? Eu nem me importo. Eu sou uma humana mundana agora. Isso não é nada do meu negócio. Boa sorte, Stan Bates. Você vai precisar. E também não queria matar o velho por ter pego os poderes. Ele não era inocente, mas ele não pediu. Né? Fazer o quê? E também ele não tem culpa de ter inspirado a arte no cara. E a arte do cara fez o cara tacar fogo em si mesmo. Me... Meio que ele não tem culpa, né? Bom... Sei lá. Deixe o velho com os poderes e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!